Eita, e aí, gurizada? Como é que vocês estão? Salve, salve! Mais um pedidozão insano pra vocês aqui depois de muitos pedidos. Hoje eu vou trazer um novo aplicativo pro pessoal que joga no controle Gamepad. Então, gurizada, já deixa o likezão no vídeo, já se inscreve no canal também pra gente tá batendo aí a meta de 10 mil inscritos e assista o vídeo até o final pra saber como usa esse aplicativo, beleza, gurizada? Então, bora assistir que hoje o vídeo tá top! Então, gurizada, o aplicativo que eu vou falar hoje é o Mantis Gamepad Pro. Ele é um aplicativo que ainda está na versão beta e por isso pode ter alguns bugs. Mas vem sido muito usado pelo pessoal que joga no Gamepad. Quem não sabe Gamepad é o controle, tá? E não é qualquer controle, gurizada, mas às vezes tem pessoas que me perguntam na live se pode controle de Xbox, controle de videogame, controle disso, controle daquilo. Mas, gurizada, não é qualquer controle que vai dar pra você estar jogando, beleza? Já que atualmente o laptop está dando ban e o Panda Gamepad é pago, beleza? Então, esse aplicativo pode ser baixado diretamente na Play Store e ele é totalmente gratuito. A melhor parte é isso pra vocês, ele é totalmente gratuito. Ele é um mapeador, então ele não tem risco de ban. Beleza, gurizada? Ele não tem risco de ban. Então, vocês não vão perder a conta de vocês, vocês podem ficar super sossegados, super de boa. Porém, não é teclado e mouse e sim Gamepad, controle. Um ponto que as pessoas acham negativo é que ele precisa de ativação. Essa ativação inicialmente era feita somente no computador. Mas agora, os desenvolvedores inventaram uma maneira de ativar com dois celulares. Agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um vídeo ensinando como ativar e configurar o aplicativo. Esse vídeo é do canal Cassiano Android. E vou deixar outro vídeo aqui ensinando como ativar o aplicativo usando dois celulares também. Esse vídeo é do canal do Android Addicts e o vídeo é recomendado na própria Play Store. Porém, ele é em inglês. Mas se vocês prestarem atenção e conseguem fazer o procedimento certinho, só acompanhando o passo a passo que vai estar sendo feito lá. Beleza, gurizada? Se caso vocês tiverem root no celular de vocês, o aplicativo ativa automaticamente sem precisar de PC ou celular. Mas isso se vocês já tiverem root no celular de vocês. O link direto para o aplicativo vai estar aqui no comentário fixado. Beleza, gurizada? Então, hoje o vídeozinho é curto, tá? O vídeozinho não é um vídeo muito longo, muito extenso, mas é sobre o aplicativo. E para mim, poder ajudar vocês que jogam no Gamepad ou querem jogar no Gamepad ou teclado mouse de forma mais simples, de forma mais tranquila, sem precisar estar tendo muita dor de cabeça. Beleza, gurizada? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam, os links estão tudo aí na descrição. No primeiro comentário fixado. É só acompanhar certinho. E tamo junto, gurizada? Se vocês tiverem mais alguma ideia de vídeo, alguma dica ou algo do tipo, alguma dúvida, perguntem. Mas, gurizada, se tiver dúvida, pergunta alguma dúvida que não está no vídeo, tá, gurizada? Que eu esqueci, talvez, de falar no vídeo ou alguma coisa que seria legal a gente estar abordando aqui no vídeo também. Se me perguntarem coisas que eu já estou falando aqui nesse vídeo, eu não vou responder. Porque está no vídeo, gurizada. Não tem um porquê, sabe? É só prestar atenção no vídeo. Então é isso. Valeu, gurizada. Tamo junto. Deus abençoe todo mundo. Uma ótima semana pra geral. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu e fui, gurizada. Tchau, 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 tchau.